Estamos no ar com o programa Encontro, a informação levada a sério. Acompanhe a partir de agora no nosso programa, entrevistas, informações em tempo real, entretenimento e muito mais. Apresentação Edilson Souza, é com você Edilson. Olá, esse é o programa Encontro e eu sou Edilson Souza e hoje dando continuidade a nossa série de entrevistas. E o meu convidado de hoje é o Luciano Cheim, que não veio até ao nosso estúdio devido à pandemia. E ele resolveu falar conosco aqui no link de casa. Luciano, seja bem-vindo. Olá Edilson, eu sou o Luciano Cheim, sou professor, sou pecuarista, eu sou católico e ministro extraordinário da comunhão. Sou casado e tenho dois filhos. E meus pais vieram para cá nos anos 70 e aqui começaram a construir uma linda história. Luciano, o que levou você a colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador? Bom Edilson, eu tinha um grande sonho de ser atleta profissional. Mas com a morte do meu pai aos 17 anos, eu tive que assumir um outro papel na minha família, que foi trabalhar na fazenda do meu pai, cuidar das minhas irmãs e da minha mãe. Então assim, eu conheço de perto a luta diária do pequeno e do médio produtor. Eu sei que nós temos na nossa região uma produção muito grande, nós temos um potencial enorme, tanto na agricultura como na pecuária. Mas ele precisa de estrada, precisa de transporte, precisa de apoio. Então um dos motivos que me levou a ser pré-candidato a vereador na minha cidade. O outro é realizar em vários garotos aquilo que eu não consegui como atleta profissional de futebol. Mas eu consegui fazer como muitos garotos tivessem essa oportunidade. O que há mesmo Jonas, eu levei em 2005 para fazer teste lá em Imperatriz, no Vasco da Gama. E passou, Julgo Felipe Coutinho, eu levei também o Magno para jogar no trem do Macapá. O Paulo Henrique, eu levei ele para o Paissandu, levei no Águia. Então assim, todos os lugares que ele foi, ele passou. Então assim, ele é a grande estrela da nossa região e eu acredito muito que ele vai. Hoje está no profissional. Então assim, esse é o meu grande objetivo e esse é o que me motivou a sair a pré-candidato a vereador em Bom Jesus Tocantins. Luciano, você já tem uma experiência no serviço público, já foi secretário, hoje é professor. Bom Jesus, você sendo eleito, o que o povo pode esperar de você como vereador? Bom, Edson, o que pode esperar de mim é muita garra, muita determinação e muita vontade de trabalhar. Dizer para você que esse ano eu fui no final do ano passado levar dois garotos em São Paulo, em Taubaté. Melhor time de vôleibol do Brasil. E um dos garotos foi selecionado para entre 400 atletas que teve lá. Mas infelizmente, esse ano não tem nem alojamento e nem alimentação. Como a família é humilde, não tem como banca esses garotos lá. Então assim, eu tive uma grande vontade de fazer um projeto que abrange isso aí. Já até coloquei o nome, Bolsa Talento Bom Jesus Tocantins, para dar condições desses garotos ficarem lá. Não só no vôleibol, mas quando no futebol, no atletismo, no karatê, no judô, qualquer tipo de esporte. E também na educação. O garoto passa no Enem e ganha uma bolsa de estudo, não tem condições de ficar. Então é um grande projeto, é um sonho meu fazer esse projeto funcionar. Outra coisa interessante que a gente tem é construir quadras nos nossos bairros. Nós já construímos o campo do bairro Nunes, já iluminamos o estádio, a quadra de areia. Vários espaços foram criados. Mas nós precisamos de mais espaço para poder colocar nossos alunos, nossos filhos, para estudar e para ter as atividades esportivas dentro do seu bairro. Então um projeto bacana é criar um projeto lá dentro do bairro. Cada bairro tem seu projeto para que as crianças possam ficar perto dos seus pais, para os seus pais acompanhar e ver de perto como está sendo trabalhado os seus filhos. Outra coisa interessante é fazer a quadra da escola Raulino. O Raulino hoje não tem estrutura nenhuma para se trabalhar o futebol. Não tem uma quadra coberta. Então assim, a maior escola do nosso município não tem uma quadra com condições para se trabalhar o esporte. O que motivou você a escolher o grupo do doutor Sidney Moreira para colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador? Bom, Edson, o que me motivou a ficar no grupo do doutor foi ele ter me dado a oportunidade de trabalhar com ele por seis anos. Dois anos eu trabalhei como coordenador do Zico 10, que foi o grande projeto esportivo de Bom Jesus, não só de Bom Jesus, mas de toda a região. Dizer para você que trabalhei dois anos também como secretário de Agricultura, e alavancamos muita agricultura, a horta comunitária nós conseguimos legalizar algumas pessoas lá para poder entregar para a merenda escolar, colocamos o pé da caixa e fizemos com que eles pudessem ter mais facilidade para poder trabalhar lá dentro da horta. Dizer também que criamos um projeto de calcário na região do Jaó, onde nós fizemos análise de solo, tinha todo o acompanhamento. Criamos a lei da pesca que se viu também não só para legalizar o pescador, para receber o seguro de defesa, mas também qualquer atividade ligada à pesca. Dizer também que nós participamos de vários eventos da Embrapa, lá em Marabá, mostramos o potencial leiteiro do tema aqui, e hoje o projeto que tem ali no Alemão foi uma parceria com a Ematé, mas começou lá em dois dias de trabalho, junto com o meu amigo Daniel Mangas, que é da Embrapa. Dizer também que nós fizemos muito com o SEBRAE, com um projeto muito bacana, eu fui nomeado agente de desenvolvimento do município, que é aquele parceiro do SEBRAE com o comércio local, para implantar políticas públicas, desenvolvimento e fortalecimento do comércio local. Trouxemos para cá vários cursos do SEBRAE, como trabalhar no campo, atendimento de caixas, então assim, várias coisas bacanas com o SEBRAE. Então dizer, esse foi um dos motivos. Outro motivo foi a oportunidade que ele me deu de trabalhar na Secretaria de Esporte por dois anos. Então dizer assim, que era um sonho meu trabalhar na Secretaria de Esporte. E eu trabalhei dois anos com o Firmo Moraes e aprendi muito com ele. E o Firmo Moraes foi o divisor de água do esporte aqui de Bom Jesus. Ele moralizou o nosso esporte. Então assim, dizer que na minha gestão de dois anos, nós iluminamos o estádio, construímos o campo do bairro Nunes, nós fomos para os Jogos Aberto em Marabá, fomos campeão em Marabá, vice-campeão em Belém. Quando chegou de lá, eu não pensei duas vezes, construiu a quadra de areia, ele me deu todo o apoio. Dizer também para vocês que nós participamos e resgatamos a seleção de Bom Jesus, que há muitos anos não tinha jogado a Copa Carajás, que é a Sul do Pará. Foi em 1996 a última vez, eu ainda jogava como atleta. E dizer assim, que a nossa seleção fez bonito, tirou o Rondô do Pará, tirou o Dom Eliseu e fez uma campanha excelente só com o jogador do nosso município. Dizer que temos um potencial enorme na nossa cidade e dá sim para acreditar na nossa seleção. Jogamos os dois anos também, o Copa Online de Abel Figueiredo, jogamos o Copa FM em Rondô do Pará. Fizemos também o atletismo aqui em Bom Jesus, o pessoal da aldeia vieram aqui na avenida, corrida de tora, arco e flecha, teve 100 metros, 400 metros. Então, a dizer, e o grande sonho que eu tive foi a realização dos Jogos Estudantismo Jesuense, que foi para mim um grande sonho, foi o primeiro jogo, o primeiro Jebs, com atletismo, salto em distância, vôleibol, handebol, futsal. Então, assim, foi uma coisa inédita, os professores abraçaram a causa, porque eu acredito no esporte educacional, porque inclusão social, esporte e educação é uma grande ferramenta de inclusão social. Outro motivo é o grupo de pré-candidatos do meu partido. Não tem nenhum comandato, são pessoas novas, com ideias novas, com força para lutar, pessoas boas, que qualquer um de nós que chegar lá na Câmara vai representar muito bem a nossa comunidade. Um forte abraço e fique com Deus. Bom, e esse foi o programa Encontro de hoje. Quero agradecer muito a presença do Luciano aqui no programa. Agradecer você que me brindou com a sua audiência. E até o nosso próximo encontro.